Até um ícone do estilo é capaz de fazer uma das piores combinações possíveis da moda masculina. Roupa casual com tênis de performance. Então eu vou melhorar esse visual do Michael B. Jordan. Bora vestir a polo cinza e a calça bege. E eu não vou escolher um modelo de sarja, mas uma calça de alfaiataria mais levinha da Taylor's Mind, que é bem elegante. Essa calça é super diferenciada e tem um tecido tecnológico que, entre outros benefícios, faz com que ela seja bem resistente a amassados. E o grande pulo do gato no look tá justamente no calçado, que eu vou substituir o tênis de corrida por um tênis casual de couro branco, básico. Vou finalizar o look com um relógio de aço e uma pulseira prateada bem discreta e pronto. Pra esse visual eu acho que nem cinto precisa. E olha só como ficou, look bem melhor que o do ator, né? Agora, por favor, vai, só não me venham falar de skin lendária.